A Vistori envolveu mais de 10 profissionais da Sessão de Vigilância Sanitária Municipal e Gerência do Empreendimento. Entre as adequações, a entrada será apenas pela Rua Alexandre Martins, onde foi instalada uma cabine de desinfecção. Logo que passar pela cabine, existe à disposição álcool em gel e sinalizadores de distância entre os visitantes para o caso de filas. A saída de todos será feita pela Rua Guaiaó. Nas lojas, muita informação na entrada e haverá controle de acesso até chegar ao limite estipulado pelo tamanho de cada estabelecimento. Nós estávamos aguardando essa fiscalização para a gente atualizar e deixar tudo certinho em relação à comunicação para o nosso lojista e daqui a pouco a gente solta para ele todas as diretrizes e como que vai funcionar esse protocolo de abertura. Nos corredores, displays de álcool distribuídos por vários lugares próximos às escadas rolantes. E nas escadas, é necessária a distância de três degraus entre as pessoas. A praça de alimentação agora possui barreiras físicas para evitar que as pessoas sentem nas mesas. Afinal, o funcionamento, por enquanto, será apenas por delivery. Há outros detalhes que os visitantes precisam saber para não serem surpreendidos neste retorno. Afinal, a ideia não é promover passeio e sim o retorno gradual desta atividade comercial. Neste shopping, por exemplo, fraudário e banheiro família ficarão fechados. Também não deverão provar peças de vestuário. Os bebedouros ficarão desligados e não serão disponibilizados carrinhos para pets. Tudo para evitar o contágio e a aglomeração. Eles fizeram a lição de casa direitinho, então a gente está mais tranquilo com a abertura, porque eles atenderam a nossa demanda. Essa fiscalização de hoje foi pontualmente para fazer a abertura próxima que vai ocorrer. Porém, nós da Vigilância Sanitária e Epidemiológica continuaremos vindo aos quatro shoppings do município fazendo as nossas vistorias, que a gente chama de vistoria e fiscalização surpresa. Nós vamos vir durante a semana, durante o final de semana, feriado, para ver se todos estão cumprindo com o que a gente acordou no termo de compromisso.